Bem, vamos continuar o nosso módulo crédito tributário, agora com a nossa parte 3, dando continuidade aos tipos de lançamento. Ora, nós já vimos que são três tipos de lançamento, direto, de ofício ou ex-ofício, por declaração omisto, esses dois já estudados, e agora o lançamento por homologação, também chamado de autolançamento. Então vamos conhecer o nosso lançamento por homologação ou autolançamento. Neste caso, o contribuinte, ele mesmo calcula e paga antecipadamente a qualquer participação do fisco e fica esperando que a Fazenda Pública faça a homologação daquele lançamento efetuado. Então é assim que funciona o lançamento por homologação. Diferentemente do lançamento por declaração, no qual o contribuinte declara, espera o lançamento para depois pagar, aqui não. Então, o contribuinte, ele mesmo calcula, paga antecipadamente e fica esperando a Fazenda Pública fazer a homologação daquele pagamento antecipado. A denominação doutrinária de autolançamento, vocês têm que tomar cuidado para não se confundir. Embora pareça que o contribuinte é que está lançando, porque ele calcula e paga, nós já vimos que o lançamento é atividade privativa da autoridade fiscal. Então, o lançamento propriamente dito é a homologação. O cálculo pagamento antecipado é só um ato do contribuinte que não caracteriza o lançamento. Mas existe esse nome muitíssimo utilizado de autolançamento para esse tipo de lançamento. Muito bem. Esse tipo de lançamento está no artigo 150 do Código Tributário Nacional. Então, vamos lá. O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, já sabemos disso. Ele calcula e paga. Não é assim no caso do imposto de renda? Chega até o último dia do mês de abril, você calcula e paga. É assim no caso do ICMS, do IPI, das empresas que pagam pelo confronto de apuração débito e crédito, chega no final do período de apuração, eles calculam e pagam, sem a participação da fiscalização. Opera-se esse lançamento pelo ato em que é referida a autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Eu gosto de ler essa definição tirando alguns pedaços, só para que você entenda exatamente que, na verdade, o que caracteriza o lançamento é a homologação. Então, vamos tirar aqui, só para ficar mais claro isso. Vamos tirar essa parte aqui, olha. Não tem nada errado, não é, gente? É só para que a coisa fique mais didática aqui. Olha só. O lançamento por homologação opera-se pelo ato em que é referida a autoridade, tomando conhecimento da atividade exercida pelo contribuinte, expressamente a homologa. Então, observe que o lançamento é, portanto, a homologação. Por isso é que eu chamei a atenção, o cuidado que vocês devem ter com relação à denominação de auto-lançamento. Vão encontrar muito, porque é muito utilizada, mas, na verdade, não é o contribuinte que está lançando. Ok? Porque o lançamento, nós já vimos no artigo 142, que é atividade privativa da autoridade fiscal. Bom, então, este é o artigo 150 do nosso lançamento por homologação. Mas, voltando aqui para a figura, se o contribuinte calcula e paga antecipadamente, ele tem que ficar esperando a homologação, a confirmação daquilo pela fazenda pública. Mas, será que ele vai ter que esperar a vida inteira por essa homologação? É óbvio que não. Então, vamos lá para o parágrafo 4º do artigo 150. Antes de olharmos, já falei com vocês, prazo em direito tributário é de cinco anos. É de cinco anos. Só tem um prazinho de dois anos em todo direito tributário do artigo 69, que nós vamos conhecer mais tarde. Ok? Então, voltando. Se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Inspirado esse prazo, sem que a fazenda pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Se ocorrer dolo, fraude ou simulação, o prazo também será de cinco anos, a gente vai estudar isso. Só que não será contado da data do pagamento antecipado e sim do primeiro dia do exercício seguinte, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional. Mas o prazo será também de cinco anos. Ok? Então, essa é a chamada homologação tácita, que ocorre quando a fazenda pública, ela deixa, não se pronuncia durante esse período de cinco anos e aí considera-se definitivamente constituído o crédito tributário através do lançamento. Lembra que eu falei com vocês que o artigo 145 do Código Tributário Nacional determina que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo somente pode ser alterado em virtude de... Então, fala da notificação do lançamento. No artigo 142, que traz as cinco etapas do lançamento, verificação da ocorrência do fato de orador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e aplicação de penalidade, se for o caso, não fala em notificação de uma forma geral. Por quê? Porque neste caso da homologação tácita, não há que se falar em notificação o sujeito passivo, certo? Considera-se extinto e fim de papo. Por isso é que a notificação não é sempre uma etapa fundamental no lançamento. Neste caso específico não há notificação. Ok? Muito bem, vamos lá. STJ, em se tratando de tributo lançado por homologação, ocorrendo a declaração do contribuinte e na falta de pagamento da exação do vencimento, fica elidida, dispensada, a necessidade da constituição formal do débito pelo fisco quanto aos valores declarados. Está aí, olha, não há necessidade de notificar o contribuinte do lançamento. Se ele declarou e não pagou, a Fazenda Pública já pode, inclusive, entrar com a ação de execução fiscal. Não há necessidade da formalização do lançamento, da notificação do lançamento para ele. Por isso não está lá no 142 essa etapa como obrigatória em todos os casos. E ainda continua. A declaração do contribuinte constitui, veja o que o STJ colocou, constitui entre aspas, porque nós sabemos que a constituição, que é o lançamento, é privativa da autoridade administrativa. Constitui o crédito tributário relativo ao montante informado e torna dispensável o lançamento, sendo legítima recusa na expedição de certidão negativa de débito. Então, se a empresa declarou e não pagou, ela não vai obter uma certidão negativa, porque já existe a dívida, muito embora não tenha havido formalmente um lançamento, muito menos a notificação dele. Ok? Então, este é o detalhe com relação ao lançamento por homologação. Bom, mas aí tem um outro detalhe importante, que está no parágrafo primeiro do artigo 150. O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos deste artigo, extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. Ora, eu vou voltar para a figura. Na verdade, o que extingue o crédito é a homologação. O pagamento antecipado não extingue. Não extingue, porque a Fazenda Pública ainda vai verificar aquilo. Então, não extingue. O que extingue é a homologação. Mas um parágrafo primeiro determina que o pagamento antecipado extingue o crédito. Ah, Bob, então você resolve. Você diz que não extingue e depois diz que extingue. Mas olha só, extingue o crédito. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial, muito especial, com muito carinho, para você que está estudando Direito Tributário. Vocês viram, perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba. Cláudio Borba, que inclusive é o editor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Professor daqui da LAConcursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAConcursos. Ele tem um curso super atualizado, completasso de Direito Tributário, gravado aqui na LAConcursos. Esse curso, o foco dele, especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAConcursos. Todo concurso, todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba, por apenas R$ 80,00. É isso mesmo, R$ 80,00. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80,00? Com certeza, você pode parcelar esses R$ 80,00 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8,00 por mês, mais barato que uma coxinha. Está certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na LAConcurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Está certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na LAConcurso. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.